Tudo à vontade, ao vivo é assim mesmo. Ok, já estamos a entrar. Ao vivo é assim mesmo. Ok, obrigada. Estamos ao vivo aqui da rádio, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Rádio Terra Nova, né? É verdade. Olá, Fernando Martins. Olá, todo o auditório. Cá estamos nós, mais uma sexta-feira. Assim já com aquela energia boa de fim de semana. E hoje estão bem acompanhados com o Dr. Aloísio Silva. Hoje vamos falar de saúde. Não só física, mas sobretudo mental, emocional, psicológica e espiritual. O Dr. Aloísio é psicanalista, é espírita. Nós queremos saber tudo e mais alguma coisa, como bons curiosos que somos, em direto aqui em Aveiro, Portugal. Do Hotel Moisés, para a rádio Terra Nova. Dr. Aloísio, bem-vindo. Muito obrigado. Bem, eu agradeço aí a recepção dos portugueses, que é a minha segunda terra, como diz o amigo português. O acolhimento dos portugueses, em especial essa terra maravilhosa que é Aveiro. Eu estava dizendo, pode entrar, meu amigo. Eu estava dizendo que Aveiro, Verão, você tem de manhã cedo, um pouquinho de 19 graus. A minha voz está até se adaptando, né? Então é uma maravilha estar aqui. Então acolhimento, e aí o carinho da rádio, Terra Nova e Veneza do Portugal. E assim? E Veneza do Portugal. E Veneza do Portugal. Marceiros, que são aqueles barcos semelhantes às gôndolas, que os casais podem passear. Aqui o símbolo, o símbolo da cidade. Então, quando você vier passear em Portugal, não pode deixar de passar aqui em Aveiro. Nós temos pessoas dos Estados Unidos, de várias partes dos Estados Unidos que me seguem, de todo o território brasileiro, sul, nordeste, da Itália. É verdade. Álvaro, é mesmo muito bonito, por conta da RIA e dos canais da RIA das Salinas, que é a extração manual do sal. Enfim, mesmo muito bonito. Está a convidar, quando quiser, vá ao Google, escreva Aveiro em Portugal e vai ver vídeos incríveis. Mas o nosso sempre é curto. Está, vamos lá. Doutora Luizia, nós queremos saber tudo. Antes de mais, queremos começar pela sua formação académica, não é? Sim. Psicanalista. E queremos saber como é que um psicanalista, hoje em dia, consegue desenvolver o seu trabalho sendo espírita. Se encontra muita resistência por parte dos seus pares ou se é cada vez mais fácil falar-se de também saúde espiritual, como reconhece a própria organização de saúde hoje em dia. Saúde, é verdade. Saúde é o bem-estar físico, sócio, mental, intelectual, econômico, psíquico, social. Social e espiritual. Isso, sim. É complexo, não é? Então, a minha formação como psicanalista, primeiro que a psicanálise no Brasil, ela adentrou o espaço religioso. Então, a gente tem grupos de psicanalistas ligados à doutrina protestante, à doutrina católica, ao espiritismo não temos, e a minha formação teve que ser numa universidade federal, exatamente para que eu pudesse ter uma formação mais laica, como se diz na filosofia. Então, eu fiz um curso pela Universidade Federal do Espírito Santo, mas foi uma turma única. Então, logo depois, não houveram mais turmas. Coisa, então, tivemos a ideia, eu e a minha esposa, de abrirmos um curso de formação. Então, hoje nós formamos psicanalistas em vários estados brasileiros, temos turmas, inclusive, na Flórida, nos Estados Unidos. Ok. E a psicanálise, ela é uma maneira laica de abordar o aspecto espiritual, porque é psique, alma, é psicanálise, a análise da alma. A análise da alma, não dá para dissociar. Não dá para dissociar. Ainda existe aquela ideia errada e preconcebida de que o espiritismo, de alguma forma, é uma arte de adivinhação e uma coisa assustadora da qual devemos fugir? Afinal, o que é o espiritismo? Então, o espiritismo é uma filosofia estudada e quantificada por Allan Kardec, um francês, que o nome de batismo dele, nome registrado, era o professor Rivalho. É um professor Rivalho, discípulo de Pestalozzi, da escola Pestaloziana, substituindo, inclusive, Pestalozzi, durante as viagens do mestre da educação. E lá, então, ele era um pesquisador de magnetismo, era um cientista. Então, ele foi convidado por amigos a presenciar o fenômeno das mesas girantes, das mesas flutuantes, das mesas falantes. As mesas ficavam coladas ao teto e as pessoas passavam de baixo. E as mesas respondiam. Só que como ele era cético, ele não queria ir. Ele não acreditava no fenômeno. Mas o amigo existia. E ele dizia, olha, o amigo dizia, elas falam, a mesa fala, mas a mesa não pode falar, ela não tem corda vocal, ela não tem cérebro. E aí ele foi investigar. E ele descobriu que a mesa falava, mas não é a mesa que falava, isso é o inteligente contra a mesa. E daí, ele codificou o espiritismo. Ele acolheu mensagens através de médios do mundo todo e organizou essas mensagens no livro, chamado Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é a filosofia com base científica que estuda a relação entre o mundo físico e o mundo físico. O mundo dos mortos isolou o mundo espiritual e as consequências da vida divina não tem rejeição. E aí o espírito é uma viagem e a vida divina conhece o mundo almoço de médicos com base de médicos científica e consequências morais. Então, a partir desse princípio formaram-se núcleos para estudos da filosofia que são centros espíritas. Então, há uma tentativa de auto-satagem. é como a expressão e a vida não é nada disso. E é uma filosofia que cresce mais e mais. Inclusive, eu tenho feito isso e estou aqui em português, no mundo todo. Eu desafio qual é a filha. Tem mais muitos escritos que me espiam. sobre isso. Somente, o Chico Xavier, o médico brasileiro, psicografou 500, mais de 500 só, até 412 quando ele faleceu. Só que colocando-se nesses bem. O Divaldo Franco, mais ex. O Raul Cheira, também nessa época dessa faixa. Então, nós temos um bio tiros de vida. não continuou como está a manhã e o conteúdo que é para a verdade. E que a humanidade quer acreditar não tem-se a própria liberdade de estudar esse documento. Não é Chico Xavier? É um médico que liga cujo seu depoimento e cujo o seu trabalho chegou inclusive durante quantos aí atrás de um tribunal de um tribunal alaceta as provas de um médico não é? De um médico que eu quero dizer é porque o assunto é sólido. É o assunto da NASA. Quando o assunto é sólido e agora eu gostava que nos falasse um bocadinho porque sabemos que na palestra recentemente a falar de factos científicos temos partilho connosco o que andam a descobrir que os espíritas já dizem há pouco o que é que está a conhecer que estão a essência são estudos do campo para da saúde com a ciência em especial por exemplo a maneira metodológica do trato com a depressão com a saúde com a ansiedade com a maneira de olhar para si de maneira comprovada porque elas são pesquisadas com facilidade por exemplo quando os problemas da modernidade é a tecnologia digital que é um instrumento fantástico nesse momento estamos conversando com o mundo inteiro e aí essas pessoas vão continuar dialogando conosco visualizando esses vídeos e esse momento é real é só não é o mesmo horário em todos os lugares por causa do fuso horário mas é em tempo real já entramos na física isso exatamente essa mesma tecnologia que eu usar por cima ela pode nos afastar porque enquanto eu me perco nas redes sociais eu perco contato pessoal e isso isso a gente pode comprovar em experiência a gente identifica para sempre estar nos seus olhos e pedir que você saboreie que você que você se lembre de uma maçã de uma maçã doce saborosa pensa pensa você você salivando essa maçã e o seu cérebro se eu colocar ele todo no seu cérebro eles vão fazer um registro se eu pedir um rapaz que entre com a maçã e você vai morder uma maçã de verdade e se eu tiver ele todo no seu cérebro ele vai fazer o mesmo registro então para o cérebro não existe diferença entre o que é imaginado e o que é real e como isso é para o espiritismo pois é e aí como é que a gente percebe isso quando a gente no processo de tratamento de saúde por exemplo na casa espírita aqui vocês chamam de tratamento de saúde a gente pede para a gente visualizar sua visão terapêutica que a gente chama a visão terapêutica do bem a gente perceba as mãos de pessoas ali envolvendo isso promove um instar que no imaginário é real e isso não é uma intenção de cintismo então o que é a história católica não é a homenagem da denominação protestante da noxade evangélica a fé tem sido comprovada como elemento real e não mais como deveria uma fantasia mas como a realidade aliás Sigmundo Freud vai dizer que a verdadeira realidade é a realidade psíquica é aquilo que se diz ele era a frente do tempo o que falou naquela época hoje é comprovado ele fala a verdadeira realidade não é a realidade objetiva nem sempre o que eu toco é real o que é real é o que eu sinto é o que eu acredito é o que eu penso e o Espiritismo vai nos ajudar a entender isso de que maneira isso é aplicável e aí nós vamos ficar amanhã o dia inteiro eu vou te observar um pouquinho do endereço local onde vai acontecer o congresso a jornada é a oitava jornada é verdade e vamos lá a oitava jornada espírita acontece no centro cultural e de congressos em Aveiro amanhã com entrada livre entre as nove e meia-meia e depois a partir das catorze e treinta até às dezoito a notória pode entrar à hora que chegarem não é e entrar é gratuita exatamente estão todos livres estão todos convidados e sou de ações a todos e então amanhã vamos debater estas e outras coisas porque nós fizemos o nosso trabalho de casa e vamos a saber que existem hospitais e clínicas já a nível mundial que fazem estes estudos por exemplo no dia da hora são até quando os doentes beneficiam não quando alguém externo ora por eles e eu tenho muito espantada para perceber a Maria é isolado uma parte do hospital com os doentes que não têm fé e aí não importa a religião nós estamos discutindo aqui inclusive o encontro a jornada para discutir não só a religião mas a filosofia em si então é isolado aquele doente que tem fé do que não tem e o doente que tem fé que é ligado à igreja católica à igreja protestante ou a algum tipo de segmento de joronespiritismo ele vai ser isolado do outro esse grupo que tem fé vai receber desítulos constantes de pessoas que vão ficar o passe conforme a oração na linguagem de outra região ao longo do tempo é mensurado o nível de recuperação do grupo que tem fé que recebeu o passe do grupo que não tem fé e que só recebeu uma terapêutica tradicional além da melhora 5% há um ganho de longevidade por exemplo em pesquisas na Universidade de São Paulo da dona Isabel Salomão uma 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 pesquisas médicas um ganho de sobrevida de 25% nesse caso aí seria o tratamento de pacientes terminais pacientes com câncer com a área de pacientes terminais então aqueles que eram acompanhados pela assistência espiritual tiveram uma longevidade de um ganho de sobrevida de 25% isso é muito é muito e o pessoal junto a nós seja bem-vindo hoje em dia no hotel no bem na Rádio Terra Nova com a doutora Luísa da Psica Estadar às sete às oito abonadas espíritas centro cultural e congressos de áudio primeiro às seis da tarde a entrada é livre que reconhece a continuidade de vida agida quando os nossos queridos morrem ou se nos muda em carna continuamos a ter contactado com eles e os com nós como é doutora Luísa então então eu entendo que eles permanecem vivos isso é um ponto comum com a igreja católica com os nossos irmãos protestantes agora o que a Piscina estuda na verdade não inventou é a comunicabilidade desses seres então a morte não mata o afeto o amor que dizia mãe filhos a morte não era sobre Cristo então eles se comunicam e nós vamos encontrar na Bíblia em várias passagens o rei Saúl que foi comunicado na guerra nós vamos encontrar o pai de João informado que João iria nascer e nós vamos encontrar a Isabel a Marta dizendo a Isabel que ela está grávida de Jesus então comunicações com o mundo espiritual é o próprio Jesus dizendo eles disseram Senhor dizes que sou os homens dizem que sou e eles respondem Senhor uns dizem as Elias todos conheceram o meu infante para eles ter sentado então já vi uma criança dizem que era as Elias ou um dos antigos profetas e aí Jesus diz assim eu vos digo que Elias já veio e eles o fizeram e no rodapé da Bíblia e o Espírito não de Bíblia a Bíblia era católica ou protestante no rodapé da Bíblia e eles entenderam que se revia a João Batista mas o Batista era primo de Jesus João Batista teve infância então só podia ser reencarnado então é a prova da reencarnação provar comunicabilidade havia uma comunicabilidade e a comunicação sempre existiu vamos dizer que foi uma igreja católica Santa Teresinha que se comunicava padre Pio é uma questão que resulta pelo poder que foi volada à humanidade todo este conhecimento que se estimulou durante séculos e séculos e séculos e durante séculos era normal pensar-se depois foi uma manobra política para rever o poder ou seja o ele tem esta via só tendo a acontecer agora senão vai correr mal e quero dizer que os humanos escritos estão aí e agora com a abertura dos canais da TV Portada nós encontramos N escritos que apontam estas direções mas existe este conflito na sociedade com aceitar este lado é isso aí e a ideia que o Espiritismo também se prende a essa parte polêmica da comunicabilidade dos Espíritos isso é para nós um detalhe importante mas é um detalhe na jornada nós vamos o centro da jornada é convivência então convivência com você mesmo como é que você convive com você o seu autoconhecimento convivência no casamento como é que é a sua convivência na vida na ótica da humanidade da alma na ótica da psique humana como é que a convivência com os amigos com os adversários porque todos nós temos os nossos adversários graças a Deus a gente vai ter ali feliz então como é que é a convivência com eles então o diálogo é a convivência é o lançamento de um dos meus livros eu tenho 16 livros publicados e esse é o mais recente é o que você lançava aqui o décimo sexto o décimo sétimo já está encaminhado o décimo sétimo o dígio dele é seja feliz com a apêutica é o próximo então a ideia é discutir essa convivência com você mesmo com você com o outro com a fé não uma fé específica mas com a fé com a própria espiritualidade é essa convivência que a gente vai conversar e nós estamos quase a chegar ao final desta nossa conversa aqui no hotel no Liceiro Dr. Luiz e o senhor o que é que gostava que todas as pessoas pudessem saber sobre o espiritismo e o que é que gostava que todas as pessoas pudessem saber sobre o Espiritismo eu acho que a gente pode conhecer qualquer coisa nós estamos no mundo de liberdade a tecnologia nos facilita isso podemos mais ficar limitados a um ou outro conhecimento eu conheço o Budismo o Taiwismo eu conheço a Doutrina Católica eu conheço a Doutrina Protestante eu tenho amigos padres amigos pastores e como são meus amigos e eu os amo eu conheço o que eles estudam um amigo padre foi a África foi a Nigéria passear visitar a família e me trouxe uma estátua desse tamanho da Nigéria primeiro o trabalho dele de carregar um objeto tão grande e depois me incluir na prioridade dele em qualquer gosto de usar a Igreja Católica eu tenho um amigo tão querido eu tenho um amigo protestante o sonho dele é que eu me conventa para a Igreja Protestante e me torne pastor mas ele é um bom pastor lá eu sou bom cá e continuo amigos então a gente tem que conhecer tudo sem medo e conhecer o Espiritismo é uma maneira de você se conhecer também você vai continuar na sua religião não há nenhum problema apenas acrescentar conhecimentos é verdade deixarmos de ficar tão apreensivos ah sonhei com a minha falecida avó foi tão real será que foi verdade não é aquela coisa que todos nós acalentamos porque todos nós temos afetos infelizmente nem todos ainda estão entre nós tão menos que os possamos ver a grande maioria porque há também dentro do Espiritismo vocês nós defendemos que todas as pessoas são menos meninas são menos e dentro dessa meninidade existem vários donos várias formas de percepcionar o mundo espiritual no nosso tempo agora vou você me concluir por favor para fechar este é a verdade é apenas uma antena é como nós estamos fazendo aqui é uma antena que liga o mundo espiritual o mundo material é um intermediário por isso médio meio em espanhol meio é médio então é médio um intermediário que liga as mensagens que os mortos entre aspas que somos vivos que nós para os vivos que somos nós essa é a ideia e aí é aquele que vê é aquele que ouve é o que fala é o que sente o gosto então os nossos sentidos físicos são dilatados ficam a serviço do mundo espiritual por isso melhor mesmo antes de ir ao médico tomar esses comprimidinhos todos os dias já está a ficar doidinho se calhar não está aparece amanhã não sei se você se encontra o que aparece a partir das nove da manhã será muito bem receber até às seis da tarde um abraço António um abraço doutora Luísa um abraço muito obrigado pessoal da rádio é um prazer estar aqui Fernando Martins peço desculpa pelo atraso a emissão é toda a tua beijos bom fim de semana para todos eu vou direto queria fazer para mostrar ao nosso público que a medida às vezes nos dá uma sensação de falsa doença não estamos desequilibrados ninguém nos quer fazer mal mas estamos a percepcionar a sentir um espiritual isso que às vezes até não é querido não é necessariamente uma pessoa que não quer mal eu vamos encerrar aqui o pessoal da internet espero que vocês tenham conseguido acompanhar nossos amigos ali eu vou encerrar com a imagem deles como é que é o seu nome? Maria João Maria João e o Antônio e o Antônio de aqui por o Gada sabe um abraço o Gada o Gada é um abraço